O CRN2 está de volta falando sobre a homenagem ao vereador professor Célio Luparelli, que morreu faz uma semana. Foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município a lei que dá o nome dele a uma escola na zona oeste do Rio. A unidade está sendo construída em Rio das Pedras. O objetivo é eternizar o nome do vereador que morreu na semana passada, aos 77 anos. O professor Célio Luparelli estava no quarto mandato e foi autor de várias leis voltadas à educação. É dele também a lei que criou o Código de Defesa dos Animais e Reserva do Camboatá. A proposta foi aprovada em definitivo em sessões extraordinárias na última quinta-feira, dois dias depois do velório do parlamentar que aconteceu no saguão do Palácio Pedro Ernesto.